Eu tinha 12 anos de idade e a minha prima 14. Nós sempre fomos muito amigas, muito próximas. E minha prima morava num lugar onde era tipo um condomínio que tinha piscina e tinha várias pessoas lá. Vários jovens da idade dela, era super divertido. E eu fui passar o final de semana na casa dela, eu pedi pra minha mãe, minha mãe deixou, e eu fui na sexta-noite pra ficar até domingo pela tarde. Lá, tinham muitos jovens, a gente brincava, jogava baralho, tomava banho de piscina, e tava tendo aniversário de um dos rapazes que mora nesse condomínio. E ele chamou vários primos e amigos pra ir pro condomínio, então estavam cheios de jovens. E tava tendo tipo uma festa na piscina, porque o salão de festa era do lado da piscina. E a gente tava tomando banho de piscina, jogando bola, e tinha um garoto, o amigo dele, que era muito, 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 muito bonito. Ele era tipo, tinha uns traços bonitos, era meio moreninho, do olho verde, o cabelo assim, moreno. Ah, e ele era muito bonito. Só que ele tinha 16 anos, e eu 12, então assim, bem mais velho do que eu. E aí, a gente começou a conversar. E eu, por mais que tivesse 12 anos, sempre fui muito comunicativa, muito pra frente, até porque eu sempre tive amigos mais velhos do que eu, né? Então, eu tinha assuntos. Aí, eu comecei a conversar com ele, ele pediu o meu Instagram. Nós começamos a conversar, e descobrimos que a gente morava muito próximo um do outro. Por mais que eu tivesse 12 anos, como eu disse, eu sempre fui bem pra frente, bem responsável. Eu ia pra escola e voltava da escola a pé. E como minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava bastante sozinha em casa. E, numa dessas conversas, ele disse que gostou bastante de mim, e me convidou pra gente poder ficar. E aí, eu fui encontrar com ele. A gente encontrou, assim, na praça do bairro. E a gente deu o primeiro beijo. Foi sensacional, a gente ficou. E depois disso, a gente começou a ficar várias e várias vezes. Acontece que, como ele já tinha 16 anos, era um pouco mais pra frente, tantas das vezes que a gente ia ficar, sempre tinha aquela pegada, né? Que pra gente é sensacional. E aí, ele passava a mão na minha perna, na minha bunda, na minha coxa. Era aquela coisa. Eu não passava a mão, porque eu era muito tímida pra isso. E aí, um dia, depois dessa ficada, ele tava conversando comigo no direct, e me perguntou o que eu achava de perder a verdade com ele. Eu, sinceramente, não tava muito afim. Porque, por mais que eu achasse ele lindo e gostasse dele, a gente virou só isso. Aquele assunto que a gente teve na festa na piscina, não rolava mais toda aquela química, aquela coisa. Meio que tinha acabado. A gente se falava, se encontrava, beijava, voltava, e era isso. Não tinha muita conexão. E eu gostava de conversar, porque eu sempre falei mais que a boca. Então, eu não tinha certeza. Mas, o que que aconteceu? Ele marcou, e a gente foi. Próximo da nossa casa, tinha tipo um lote baldio, que o capim tava muito alto. E quando você passava por ele, que dava pra atravessar, né? Um caminho. Tinha uma parte meia limpa, assim, meia vaga. E ele me chamou pra gente ir lá. E, adivinha, eu fui. Mesmo eu não querendo, eu fui. Chegou lá, a gente começou a beijar, como de costume. Ele tirou a minha roupa, e tipo, não tinha nem lugar pra gente sentar. Então, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, e foi bem estranho. Me machucou também, porque como foi desconfortável, foi em pé, não tava na posição certa, a gente não sabia o que tava fazendo, ou melhor, eu não sabia o que fazer, minha cabeça não tava focada nisso, tava preocupada em alguém passar, alguém ver, minha mãe descobrir, eu levar uma surra, tinha tanta coisa passando na minha cabeça, que a última coisa que eu tava pensando era no que tava acontecendo ali naquele momento. Depois que ele terminou de fazer o que ele tinha terminado, tipo, ele me beijou, me abraçou, falou que foi ótimo. E ele voltou todo feliz, e eu juro que eu voltei até meio que mancando, assim, sabe? Tipo, tava sentindo tanta dor que até andar doía. E quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, e doía pra caramba as minhas partes, sabe? E até comecei a querer pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque eu queria saber se tava certo do jeito que tava. E ele vinha falar comigo, e ele falou que foi bom, e ele me perguntou se a gente podia ir de novo no outro dia. E por mais que tivesse doído e eu falasse, e eu sentisse que tava doendo e eu não queria, eu não consegui falar não. Então, eu acabei falando sim. E fui de novo com ele. E no outro dia foi a mesma coisa, e eu voltei machucada de novo, sentindo dor de novo. Aí eu falei pra ele que era melhor a gente dar um tempo. Só que todas as vezes que ele me chamava pra gente ficar, eu nunca consegui falar não. Eu sempre ia encontrar com ele, sempre deixava ele fazer o que quisesse comigo, sempre passava por a situação, nunca consegui gostar do que tava acontecendo, senti nada. Ele sempre ficava feliz com isso, e ele continuou se conectando comigo, me mandando mensagem. Então assim, eu perdi minha virgidade com 12 anos de idade, no meio do mato, com um garoto que eu achei incrível, sendo que eu não queria, por não conseguir falar não. Por achar que eu era madura também, sabe? Até que chegou o momento em que eu compartilhei isso com uma amiga, e eu falei pra ela que eu não sabia falar não, que eu não conseguia, que já tinha acontecido várias vezes, e que tava acontecendo, e que todas as vezes que ele falava comigo, meu coração acelerava, que eu amava ele, que eu tava apaixonada por ele, e que eu queria continuar, porque eu senti que isso conectava nós dois. E a minha amiga foi assim, ela foi um curativo pra mim, porque ela falou pra mim, cara, ele só tá te usando. Ele não gosta de você. É porque você é fácil. Então toda vez que ele fala, vamos, você fala sim. Então é óbvio que ele aproveita da oportunidade, porque não são todas as garotas que vão falar sim no meio de um mato. Entendeu? Então pra ele tá sendo tudo divertido, ele tá levando isso como uma diversão. Fala não pra ele uma vez, pra ver se ele vai te respeitar, ou se ele vai te maltratar. Se ele te respeitar, significa que ele pode sentir algo por você, e se você sentir liberdade, você fala pra ele que não tá gostando, que não gostou, que gostaria que fosse diferente. E as respostas dele vai falar quem ele é. E eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso. Então quando ele me chamou pra ir de novo, eu falei pra ele que não. E tipo, antes mesmo de eu falar pra ele o que eu tava sentindo, o que tava passando, ele começou a me xingar. Ele começou a falar pra mim que eu era que nem miojo, que era três minutos de conversa, tava pronta pra comer, e que eu era fácil, e que com certeza um monte de homem já deve ter feito isso comigo, e que eu era nojenta. Ele falou tanta coisa que me magoou, tanta coisa que me magoou, que eu arrependi no fundo da minha alma de ter permitido, ter passado por essa situação e por esse constrangimento. Eu nunca imaginei que ele poderia me maltratar do jeito que ele me maltratou, porque ele era legal comigo. E ali eu descobri que na verdade realmente ele só tava me usando e não sentia nada por mim. e eu fiquei muito abalada com toda essa situação. Pois bem, eu não tive o que fazer, eu não contei pros meus pais, né? Hoje eu tô com 14 anos de idade, eu nunca mais fiz isso com ninguém, eu não quero fazer isso tão cedo, eu quero sentir que é o momento certo, uma pessoa boa, uma pessoa que realmente vai respeitar o meu momento, e também não sei se eu contaria isso pra alguém. Eu não vou dizer que eu fui abusada, porque eu quis, sabe? Então, por eu querer, eu não quero culpar ele sozinho, porque eu que fui, eu que saí da minha casa, eu que fiz o que eu fiz, eu nunca soube falar não. Mas essa história me ensinou que às vezes a gente acha que a gente é madura, mas na verdade, a gente é só uma criança querendo ser adulta. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, 12 anos de idade é muito nova. 12 anos de idade, você pensa 10, de 10 pra 12 são dois anos, sabe? Você tá começando a sua pré-adolescência. Por que antecipar esse momento? Porque um garoto de 16 anos, ele tá saindo da pré-adolescência pra entrar na juventude. Ele sim pode, às vezes, se conectar com uma garota da idade dele pra cima, pra ele poder viver essas experiências. Mas, poxa, uma pessoa de 12 anos de idade ainda é uma pessoa saindo da infância pra entrar na pré-adolescência. É uma criança ainda que tá em desenvolvimento. É muito mais fácil de ser manipulada, de ser enganada, de passarem por cima, de ser, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não que a outra pessoa queira o tempo inteiro manipular e controlar, mas desconfia. Beleza, você acha que com 12 anos você tá sendo incrível porque tá pegando um cara de 16, parabéns pra você. Mas, no final, isso pode ter consequências ruins ou mais inteligente é você se guardar. Aproveita a sua infância. Depois que você vira mulher, você nunca mais vira criança. Pra que antecipar esse processo? Pra que pular essa etapa na sua vida? Pra que fazer isso? O que é que vai te trazer de benefício? Não vai te trazer nada de benefício, não vai acrescentar nada na tua vida, nem nas tuas experiências. Nessa idade de vocês, quando uma criança de 12 anos fala que não é mais virgem, infelizmente, nesse mundinho adolescente, você acaba com fama de ruim ainda, com fama de fácil, de rodado, lá lá lá, lê 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 lê. Então, o mais inteligente a se fazer, se você é uma criança, pré-adolescente, adolescente, entrar na juventude, é preservar o seu momento, preservar o seu corpo, preservar o seu emocional, prestar atenção com quem que você fica, quem que você beija, até onde você vai, ainda mais se você não sabe falar não. Então, muitas vezes, a gente realmente, quando tá nessa idade, quer ser adulto, pra ter liberdade, pra isso e pra aquilo, mas, cara, se preserva, sabe? Toma cuidado com isso, pra vocês não caírem em tentação, não se enganarem, não deixarem ser controladas por outras pessoas mais velhas, né? Eu tô aqui sempre falando isso pra vocês, porque realmente eu quero que vocês se protejam como pessoa. Muitas pessoas não têm pai, não têm mãe, pra se protegerem, como a gente já vê aqui no canal mesmo, tem pessoas que são protegidas pelos pais e mesmo assim passam por cima deles pela sua própria vontade. Então, relaxa, que você vai poder ter relação sexual eternamente na sua vida adulta, com todas as suas idades, com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 22, 33, 34, você tem muito mais tempo de adulta do que de criança, você tem muito mais tempo de adulta do que de adolescente, adolescência são só 3 a 4 anos, a infância são 12 anos. Então, pra que pular esse processo? Aproveitem esse processo, brinca, degusta, diverte, seja infantil, faça piadas, pinta, colore, vai fazer coisas que adultos não fazem mais, porque depois de você virar adulto, o tempo não volta, então não antecipem esse processo, tá bom? Se vocês também já passaram por isso, perderam a virgidade muito cedo, foram enganadas, acabaram não conseguindo falar não pra algum garoto, manda sua história no stories canal dia-de-paula-robo-de-mail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, até o próximo vídeo.